E aí, 38 pounds. E como eu gastei 6,48... Cara, é ali esse trabalho, cara, mas fácil roubar, né? Com todo respeito, né? Você acha que trabalhar é fácil? Olha lá, pra conseguir 36 pontos, cara. Tem que pegar muita água, cara. Que que é isso? Ah, é? Um mistério da medicina. Um rapaz de 22 anos que come de maneira absurda. Exageradamente. Compulsivamente. Geraldo, é algo inacreditável. De uma em uma hora, o nosso rapaz faminto come. Se der, se tiver aí na mesa, ele come e tem fome. E uma quantidade, eu diria, surreal. Cara, que exagero. Nem como tanto assim, cara. É, nem como tanto assim. Fala, não me diga. Não, nem como tanto assim, cara. Toma, toma. Toma, toma. Ah, que terror. Ah, namorada gulosa. E se meteu louco aí? Fazendo radeza aí de outro... Tá bom? Ó, o Steve acabou de dar o subscribe. Então tá aí aí, Hula. Pode dar pra... Pode dar. Pode dar. Pode sair dando. Todo mundo aí assina a Amazon. Ah, eu não quero assinar. Eu só quero dar pra você. Como assim? Não entendi. Então já escorrega o sub mesmo, né? Ó lá. FFVINI999. Pode ir escorregando o Pride aí. Pode ir. Pode ir. Rápido, rápido, rápido. Junho de 1958. Limassaki. Ó. 69... Cara, 69%. É chance. 69%. Vai dar certo, cara. Tem que dar. Tem que dar. Tem que dar. Tem que dar. Bora. Ó. Vamos, vamos. Eita. 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 Opa. Atenção. Brasil. Não, não. Não. Vale um comando aleatório é perdido de um módulo. Ué. Liminha, meu aniversário foi dia 24. Cara, vai, é assim, vai. É 34% é Brasil. 34% é Brasil. 34% é Brasil. Bora. É. F. Cara, o macaco é F. F. Eu... Cara, o macaco ia morrer de qualquer jeito, cara. O macaco ia morrer de qualquer jeito. Ah, você enrola. Bota-se. Chate burro pra caralho. Não sabe o básico de anatomia. Anatomia do corpo dos animais e quase igual ao dos humanos. Até meu peru? Médicos ve... Não sei. Oh, 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 oh. Salve. Salve. Abraços TMJ. Eu treino o dia inteiro, cara, pra ver o vídeo. Cara, isso aqui é papo. É papo. É papo. Puta. É. Amiga. Ai, já coração. Ela tá tão tão... Tô com pra... Ó, ó, Laila. A Laila, ela ficava na FENCAM comigo. A Laila da Holanda. Ela, né? Holanda é a cidade das drogas, né? Todo mundo sai... Hello ali, ó. Cara, é live internacional. Cara, você vê aqui, é live internacional, amigo. É Portugal. É Holanda. É... Mas o freio não tava tudo na traseira, cara. Na traseira, eu coloquei agora. Mas é porque a tunagem não tava aberta. Eu gosto de botar tudo na traseira, Lá. Se você gosta. Cara, olha assim... Depende do traçado, né? Se o traçado tem bastante curva, assim, eu deixo um pouco mais... Mais equilibrado. Se tiver molhadinho, aí eu coloco na traseira. Ana, tão me perguntando... Não sou eu, Ana. Alguém do chat me perguntou... Quando... Quando que... Quando que você vai postar mais fotos no Instagram? Aí eu não tenho nada a ver com isso. Né? Não sou eu, né? Não, não, não... Não tem pato no tucupi? Que é filhinha o quê, cara? Você quer ver meu pau aqui? Para de pausar, Lili. Queria te dizer isso por zap. Mas você não me responde. Queria te dizer que você esqueceu sua cuia. Quem é de padinha aqui na minha casa? Venha buscar. Japonês safado. Manda um salve pra sogra Katia. Cara, eu não sou... Ó, você... Eu... Cara, eu sei que vocês querem que eu seja, mas eu não sou gay. Nem bi. Não... Eu não tô bravo por causa disso. Eu... Mas eu não sou, né? Ah, Liminha. Quando você vai virar gay? Cara, eu acho que eu não vou virar gay. Eu não sou. Nem bi. Nem nada. Mas... Quem sabe um dia. Nem trans, mas um... Mas eu... Por enquanto eu sou hétero. Por enquanto eu tenho quase certeza que eu sou hétero. Né? Mas... Parece que é a primeira vez que eu viajo. ...que ano. Cara, desistir nunca é uma opção. Sempre é, cara. Todo dia, mas... Cabe a você escolher não escolher, né? Você não escolheu desistir. Você escolheu persistir. Mas a desistência estava do teu lado o tempo todo. Você que teve a resistência de persistir e continuar, cara. Né? Tá aí. Tchau. Tchau. Obrigado.